Bora aprender o ponto puff? E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês esse pontinho aqui que é muito lindo, que chama ponto puff. Essa daqui é uma amostrinha, é uma das variações que você pode fazer com ele. Nessa aula eu vou te explicar um pouquinho mais, vou te contar alguns segredinhos que a gente tem que prestar atenção pra fazer o ponto puff. E espero que vocês gostem muito. Esse ponto você consegue usar pra várias coisas, pra fazer manta, pra fazer bolsa, capa de almofada, suplá, um montão de coisa. Então é bem versátil. Aproveitem a aula. Antes da gente começar a aprender o ponto puff, eu preciso falar uma coisa. Se você é iniciante e ainda não tá familiarizada com os pontos básicos do crochê, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo que tem aqui no canal já, em que eu ensino todo o passo a passo pra quem tá começando dos pontos básicos, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil pra você, tá? Então vou deixar linkado tanto aqui na descrição do vídeo, quanto aqui nos cards. Vai lá pra assistir que vai valer a pena. Então, gente, o nosso ponto puff ele nada mais é do que uma variação do ponto alto. Ele lembra um pouquinho o ponto pipoca, que já tem vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar aqui nos cards, mas ele tem algumas diferençazinhas. Então, a gente vai aqui fazer uma amostrinha, vou fazer com 15 correntinhas de início, você pode fazer com quantas você quiser, justamente porque isso daqui é uma amostra de treino, tá? Então vou colocar aqui minhas 15 correntinhas. Ah, e antes que vocês me perguntem, estou usando o fio de malha da mão de mãe. Esse daqui é o de 2,3 centímetros e essa é a cor salmão. E de agulha eu estou usando a número 8 da Clover, mas você usa a que for compatível pro seu fio, tá? Aqui no canal já tem vídeo também ensinando a escolher a agulha pro fio. Então façam aí suas correntinhas. Fiz aqui as minhas correntinhas e pra iniciar esse ponto, eu gosto de começar fazendo uma base de ponto baixo, porque assim o trabalho fica um pouco mais firme pra gente trabalhar os pontos. Até porque esse é um ponto que a gente guarda muitas laçadas na agulha. Então se o trabalho tiver ali meio desengonçado, fica mais difícil. Você pode começar direto das correntinhas, mas eu indico fazer os pontinhos baixos. Então, pra iniciar o ponto baixo, a gente pula essa primeira correntinha aqui, vem com a agulha, ó, no centro da correntinha da próxima, introduzindo, pegando apenas a alcinha de cima das correntinhas. Então a gente vai trabalhar, ó, só aqui em cima, nas alcinhas de cima, fazendo pontinho baixo. Tá? Então um ponto baixo pra cada pontinho de base desse. Vou fazer até o final da minha carreira. Finalizei minha carreira toda de ponto baixo. Pra dar continuidade, a gente vai virar o trabalho dessa forma. E aqui a gente já vai começar nessa carreira a trabalhar o ponto puff. Pra fazer o ponto puff, eu gosto de primeiro dar uma alturinha na carreira, então eu faço duas correntinhas pra gente chegar na altura dele. E eu gosto de intercalar ele com pontos altos. Vou fazer isso aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor o ponto. Mas você pode fazer da forma como você quiser. Você pode fazer um ponto puff seguido do outro, você pode intercalar, fazer de dois em dois, enfim, o trabalho é seu. Essa daqui é só uma amostrinha. Então eu vou fazer um pontinho alto aqui, no primeiro ponto de base da carreira. E aqui eu já vou começar o nosso ponto puff. Gente, no ponto puff, a gente laça o fio, vem aqui no buraquinho que a gente vai fazer o ponto, pesca o fio, dá essa alturinha e guarda a primeira laçada na agulha. E a gente vai repetir esse movimento cinco vezes pelo menos. A quantidade de vezes que você vai repetir esse movimento depende da espessura do seu fio. Como é que eu tô usando fio de malha, não precisam ser muitas voltas. Mas se você estiver fazendo com fio fininho, com barbante, você pode fazer seis voltas, sete. Isso é critério seu, tá? Então aqui eu vou fazer até seis pra mostrar pra vocês. Fiz a primeira, fiquei com três laçadas na agulha. Vou laçar o meu fio, sempre laçando antes. Lacei o meu fio, venho aqui no mesmo buraquinho, pesco o meu fio e trago aqui pra frente, dando essa alturinha. É importante que todas as laçadas fiquem, ó, nessa mesma alturinha, tá? Porque assim o ponto não vai repuxar. Então aqui eu já fiz duas vezes, vou fazer mais uma, laço o fio, venho no mesmo buraquinho, pesco o fio, trago aqui pra frente, dou aquela alturinha. Fiz mais um. Vou laçar meu fio novamente, venho aqui, trago aqui pra frente, dou aquela alturinha. E vou repetir mais uma vez. Laço meu fio, venho aqui no buraquinho, pesco e subo. Aqui eu vou ficar com esse tantão de laçada na agulha. Uma dica importante, se você não tiver muita familiaridade com o crochê, se você ainda estiver começando, toma cuidado com a tensão do seu ponto. Se tiver muito apertado, não vai ficar tão legal. E também é muito importante que você não use uma agulha de plástico. Porque se você tiver com um ponto muito apertado, com uma agulha de plástico, corre o sério risco de quebrar a agulha, tá? Então, se o seu ponto é apertado, use uma agulha de metal. E um número maior do que a agulha ideal pro seu fio. Porque assim vai aliviar a tensão do seu ponto e vai ficar tudo mais fácil, sem risco de quebrar, tá? Quando você fizer essas laçadas aqui, deixa elas bem soltinhas, tá? Isso vai facilitar demais. Então, tá com todas as laçadinhas na agulha, laça o seu fio a última vez e passa essa laçadinha dentro de todas essas que estão na sua agulha. Vou passar. Olha o que que acontece. Vim aqui, vou fazer uma correntinha pra fechar o meu ponto puff e ajustar. Olha que bacana que fica esse ponto. Acho que eu dei umas seis laçadas, né? Porque eu tava explicando. Acho que talvez tenha me perdido na conta. Mas vamos fazer de novo pra conferir. Então, ó, ele fica muito legal. No ponto pipoca, a gente faz vários pontos altos. Nesse, a gente só faz laçadas. Então, ele fica assim, todo retinho. Eu vou intercalar esse ponto puff com ponto alto pra vocês conseguirem visualizar bem ele. Então, no meu próximo pontinho de base, eu fiz ponto alto e agora eu vou fazer mais um ponto puff. Então, laço meu fio, venho aqui no buraquinho, pesco o fio, dou aquela alturinha e guardo na agulha. Lacei meu fio, venho novamente. Segunda vez. Lacei. Mais uma vez. Terceira. Quarta. Venho aqui no buraquinho. Quinta. Vim aqui novamente. Acho que eu fiz cinco no outro. Lacei. Vou laçar a última vez e passar essa laçadinha por dentro de todos. Fiz isso. Vou fazer uma correntinha pra fechar e tenho meu ponto puff mais um fechadinho aqui. No fio de malha, geralmente a gente faz cinco mesmo. Porque já dá um voluminho legal aqui. Quando é um fio mais fino, a gente pode fazer de seis a sete laçadas que fica mais preenchido e fica mais legal, tá? O avesso do ponto puff é bem parecido com a frente dele. Praticamente não tem diferença, tá? Então, a gente não tem que se preocupar tanto com os avessos na hora de virar o trabalho. E vou continuar aqui mais um pouquinho pra gente fixar. Vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Vou iniciar o próximo ponto puff. Laço meu fio, venho aqui no buraquinho, dei aquela alturinha. Laço, venho aqui novamente, segunda vez, laço, terceira, quarta, quinta. outra coisa também, gente, é que se você tiver que dar muitas voltas na agulha, escolhe uma agulha mais comprida. Essa aqui minha é mais curtinha, mas tem outras que ficam bem mais compridas, especialmente as que não têm esses cabos emborrachados. Elas conseguem ficar inteiras, então você consegue colocar mais laçadas dentro delas, tá? Então, lacei meu fio aqui pela última vez, vou passar essa laçadinha dentro de todas elas. Vai com cuidado, tá? E laço meu fio pra fazer uma correntinha, fechando mais uma vez meu ponto. Gente, esse é o ponto puff. Eu vou fazer a carreira até o final pra mostrar pra vocês como é que fica, e vou iniciar a próxima pra não ter dúvida também de como faz a carreira seguinte, tá bem? Então, vou fazer o mesmo esquema aqui, fazer um pontinho alto e depois um ponto puff, um pontinho alto e depois um ponto puff até o final da minha carreira. Concluí aqui a minha carreira toda, ele fica com essa carinha, ó, igual na frente, igual atrás, fica muito fofinho. E agora a gente tem várias opções. Você pode virar o trabalho, fazer uma carreira todinha de ponto baixo e voltar pra continuar os pontinhos puffs dessa forma, pra intercalar, que fica bem legal. Você pode trabalhar o ponto puff do avesso, então a gente vai virar o trabalho, em vez de fazer os pontinhos baixos aqui, a gente vai trabalhar o ponto puff e o avesso dele vai ficar pra esse lado. Aqui também, tudo bem, pode funcionar. Você pode também fazer na próxima carreira, intercalando, então você pode fazer aqui onde tá esse ponto puff em cima um ponto alto e na próxima um puff pra ficar intercalado. Ou você pode colocar igual, então todos os pontinhos puffs vão ficar aqui, intercalado com os altos. Isso é critério seu, tá? Eu vou virar o trabalho pra mostrar pra vocês como é que ficaria o ponto puff do avesso. Então aqui eu vou subir duas correntinhas, só pra dar a altura do ponto. e vou fazer um pontinho alto pra dar mais firmeza. E já vou iniciar um ponto puff aqui logo pra vocês verem como é que ficaria. Então lacei meu fio, venho aqui no próximo pontinho de base e vou fazer aquelas laçadas cinco vezes. Lacei, venho aqui, pesco o fio, dou a alturinha. Lacei, venho aqui, pesco o fio, dou a alturinha. Laço e fecho todo mundo junto. Ó, tá vendo que fica um pouquinho diferente? Vou fazer um ponto alto só pra ele ficar mais firme. Ó, venho aqui na correntinha sempre e faço ponto alto. Tá vendo que aqui ele fica mais retinho, né? E aqui ele fica com essa dobrinha. Ó, virando aqui. Mas é bem igual, né gente? Nem faz tanta diferença assim o avesso do puff. E aí você pode continuar. Se você quiser, você pode fazer a carreira toda lá de ponto baixo pra assim quando você virar todas as frentes do ponto puff ficarem pro mesmo lado e todo o avesso ficar pro outro. Tá? Isso é critério seu. Vou fazer aqui até o final da carreira dessa forma com o avesso um pro lado e outro pro outro mesmo pra gente poder ver como é que fica o resultado final dessa amostrinha aqui. outra coisa, gente que é muito importante do ponto puff é a seguinte eu até troquei de lugar aqui o que eu fiz botei mais um ponto alto antes pra mostrar uma coisa pra vocês. Quando a gente faz o ponto puff ele fica com dois pontinhos de base pontinho de base é essa correntinha de cima do ponto. Então tá vendo aqui o ponto alto com o pontinho de base dele. O ponto puff ele tem dois pontinhos de base só que se nas próximas carreiras a gente trabalhar em cima desse segundo pontinho de base a gente vai criar aumentos e a nossa peça não vai ficar reta. Então quando você estiver trabalhando ponto puff em cima de ponto puff como é esse caso aqui ó a gente precisa pular essas segundas correntinhas de cada ponto puff. Então vou exemplificar melhor. Aqui eu acabei de fazer um ponto puff pegando em uma das correntinhas do de baixo. Esse daqui ó tá vendo que ele tá correspondente a esse ponto puff de baixo porque o do ponto alto já tá aqui então esse meio que tá sobrando. A gente tem que pular ele e fazer o ponto alto em cima da correntinha dele. Então vim aqui pulei aquela e fiz o ponto alto aqui. Dessa forma o trabalho vai ficando reto se não a gente vai criando muitos ao menos o trabalho nunca vai ficar reto, tá? A não ser que seja essa a sua ideia. Mas se você quiser retinho tem que pular. Então ó aqui tá o pontinho puff de baixo. Ele tem o ponto de base dele mais um piquitinho aqui do lado que é aquela correntinha que a gente faz pra fechar o ponto. Então eu venho aqui no buraquinho dele e vou fazer as minhas laçadas lá pra fechar o ponto puff. então fiz aqui as minhas laçadas vou fechar o meu pontinho e fazer aquela correntinha. Viu? Que quando eu fecho o ponto eu crio dois pontinhos de base pro mesmo ponto puff. Só que se eu pegar nesse próximo aqui que é o segundo ponto de base desse ponto puff eu vou fazer aumento. Então eu vou pular ele pra ir sim no próximo ó pulei venho no próximo pra ir sim nesse eu fazer o próximo ponto que eu quiser nesse caso aqui do meu ponto alto tá? Então ó tá ficando assim e aqui eu vou dar sequência até o final então só essa regrinha aí que é muito importante você tomar cuidado pra não fazer aumentos e depois você não vai entender porque a peça não tá ficando reta é por isso tá? Então vou fazendo isso até o final e mostro pra vocês como é que vai ficar finalizei aqui a minha carreira em ponto puff eles ficam bem parecidinhos né ó tanto a frente quanto o verso é um ponto bem legal bem versátil espero muito que vocês tenham gostado dessa aula espero que treinem bastante por aí quem fizer não esquece de me marcar lá no instagram aqui é arroba de quem fez vou adorar ver e compartilhar e qualquer dúvida fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar um beijo e até a próxima né que eu vou te ajudar e aí